Sonhar com planta, seja ela qual for, na maioria das vezes é bom, se ela estiver boa. No caso, ela sonhou com uma planta na carqueira, verdinha, e uma flor vermelha. Flor está ligada a sentimento, a emoções. A planta é uma situação boa. Se a planta estiver murcha, então são espíritos de depressão, depressão, tristeza. Está sempre ligado, flor murcha, planta murcha está ligada a isso. Agora, planta verdinha significa vida, esperança, situação boa, sentimentos bons. Então, esse sonho de uma plantazinha boa e verdinha na carqueira é muito bom. Ok? Que se cumpra na tua vida.